Olá, vamos continuando, divisão de polinômios, divisão de polinômios, vamos lá, exemplo, ax é igual a x³ mais 4x² mais x menos 6 por bx igual a x mais 2, então eu faço x³ mais 4x² mais x menos 6 x mais 2, então o que eu faço? x³ dividido por x, dá x², x² vezes x dá x³, eu boto menos, x² vezes 2 dá 2x², eu boto menos, aqui eu corto, 4 menos 2 é 2, desço o restante, agora eu faço 2x² por x dá 2x, ao contrário, 2x vezes x, 2x², eu boto menos, 2x² dá 4x, eu boto menos, corto de novo, 1 menos 4 dá menos 3, menos 3x dá menos 3, agora menos 3 vezes x menos 3, eu boto mais, menos 3 vezes x dá menos 3, eu boto mais, cortou a divisão exata, r de x igual a 0, aqui é o q de x, Então, verificamos que, verificamos que, a de x é igual a b de x vezes q de x, mais o r, no caso aí não teve o r, então, deixa eu andar aí, r de x é igual a 0, ou o grau de r é menor do que o grau de b, e o grau de q é igual ao grau de a, menos o grau de b. Vamos lá. Método Desseguindo, Dos coeficientes, A, Determinar, Ou, Método, De, Descartes, Vamos lá. Eu tenho AX igual a X4 mais X3 menos 7X² mais 9X menos 1 e BX vai ser X² mais 3X menos 2. Eu sei que A de X é B de X vezes Q de X mais R de X. Então, o grau de Q é igual ao grau de A menos o grau de B. No caso aqui, 4 menos 2 é 2, né? Então, Q de X vai ser grau 2. AX² mais BX mais C. O grau do IR é igual a zero ou o grau de R é menor que o grau de B. Então, R de X vai ser DX mais E. Então, vamos lá. Então, vamos montar. Cadê o A? X à quarta mais X à terceira menos 7X² mais 9X menos 1. Vai ser X² mais 3X menos 2 vezes... AX ao quadrado mais BX mais C mais o resto. Então, eu tenho... Onde é que você está? Aqui. Eu tenho aqui. X à quarta mais X à terceira menos 7X² mais 9X menos 1. vai ser AX à quarta mais B mais 3A. X à terceira mais C mais 3B menos 2A. X mais X mais X. X mais X mais X mais X mais X mais X mais Z. Então, portanto, temos... Aqui. A igual a 1, B mais 3A igual a 1, X mais 3B menos X mais 3A igual a 1, Menos 2A igual a menos 7. 3C. Menos 2B mais D igual a 9. 3C menos 2C mais E igual a menos 1. Então aqui faltou botar aqui. Eu fiz o do X. Aqui o do X ao quadrado. Faltou o do X. Que é 3C menos 2B mais D de X. Então agora, resolvendo, isso vai me dar o quê? Aqui. B igual a 1 menos 3, que vai dar menos 2. A é 1, né? Aí eu tenho, aqui implica, vai dar C igual a 1. Aqui vai dar D igual a 2. Aqui vai dar E igual a 1. Então eu tenho aqui QX. QX vai ser X ao quadrado menos 2X mais 1. R de X vai ser 2X mais 1. Então vamos para o próximo. É só comparar. Determine o quociente. AX é 2X à terceira mais X à segunda menos X mais 2. E BX é X à segunda mais 3X mais 1. Então eu sei que AX é igual a BX vezes QX mais RX, né? Então eu tenho aqui AX. 2X à terceira mais X à segunda menos X mais 2 é igual a BX mais 3X mais 1. O QX vai ser, isso vai subir 3 menos 2, 1. Vai ser AX mais B, né? Bom, e o resto R de X vai ser, vou botar a letra C, né? Letra C, uma letra qualquer. Porque o resto é menor que o quociente. Então isso aqui é grau 1, cai no grau 0. Então, ó, 2X à terceira mais X ao quadrado menos X mais 2 é igual a... Se eu multiplicar aqui eu vou ter AX à terceira, BX ao quadrado. 3A, X ao quadrado, né? Mais 3BX mais AX mais B, né? Mais AX mais B e mais o C ali. Então o que eu vou fazer agora? O A terceira já tá aqui, né? A igual a 3. A igual a 2, ó. A igual a 2. Aí eu tenho o A ao quadrado, eu tenho esse, esse, só. Então B mais 3A. Igual a 1. Agora o do X. O do X eu tenho 3B mais A. Igual a menos 1. E o B mais C? B mais C? Igual a 2. Vai só resolver. A é 2. Então substituindo aqui vai ficar... B mais 6, né? Igual a 1. Implica que B é igual a menos 5, né? Menos 6. Se eu botar aqui vai ficar... 3 vezes 5, 15. Menos 15 mais A. Mais A? Eu já sei A e B, né? Não me interessa mais. Eu já sei A e B. Volto a achar o C. B é quanto? Menos 5. Menos 5 mais C. igual a 2. C é igual a 7. Então a QX vai ser... QX é AX mais B. Vai ser 2X menos 5. RX é igual a C. RX vai ser igual a 7. Vamos para o próximo. AX igual a X à quarta menos 1. E BX igual a X mais 1. Então eu tenho aqui AX é igual a BX vezes QX mais RX. Então X à quarta menos 1 é igual a X mais 1 que multiplica 4 menos 1, 3. Então X à terceira, né? AX é igual a X à terceira, mais BX à segunda, mais 6X mais D. Mais o grau. Se aqui é terceiro, o resto pode ser até o segundo. O grau. QX é 3. O grau de R tem que ser o grau menor do que o U de B. Então vai ser... Vou botar aqui CD. Vou chamar ele, né? AX à quarta menos 1 vai ser AX à quarta, BX à terceira, CX à segunda, DX, agora o U, né? AX à quarta, AX à terceira, BX à segunda, DX mais D, né? Mais o E que está lá fora, aqui é N. O AX à quarta só tem esse. A igual a 1. Pronto. O A é 1. Agora o X à terceira não tem... Então aqui B, B mais A, né? Igual a zero, porque não tem. O C mais B também é igual a zero. Agora o X, DX mais C também é igual a zero, porque não tem, né? E por último, D mais A, igual a menos 1. B mais A implica que A é 1, B mais A, B mais 1, então B é menos 1. C menos 1 implica que C é igual a 1. C menos 1, tá igual a aqui, D mais 1, igual a zero, D igual a menos 1. Tá aqui. Menos 1 mais A, igual a menos 1, é igual a zero. Então divisão exata. Então eu tenho que... Q de X é igual a... Q de X é AX3 mais BX2 mais CX mais D, né? Então Q de X vai ser A, B, C, D. E R de X é igual a E. R de X é igual a zero. Outro exemplo. Determine M e N de modo que A de X igual a... X da quarta mais X ao cubo mais M e X ao quadrado mais NX mais 2 seja divisível por B de X. Bom, para que seja divisível, a divisão tem que ser exata. Então A de X tem que ser igual a B de X vezes Q de X. Então A de X, X à quarta mais X ao cubo mais M e X ao quadrado mais NX mais 2 tem que ser igual a B de X, que se eu fizer aqui vai ser 4 menos 2 é 2. Né? Então resolvendo isso aqui, eu vou ter que... X à quarta mais X à quarta mais X à terceira mais M e X ao quadrado mais NX mais 2 é igual a A, X à quarta, olha aqui, B, X à terceira, C, X à quarta, menos 2, A, X à quarta, menos 2, B, X à quarta, menos 2, C, X, né? Agora vai contar. A, X à quarta menos A, X à quarta, menos A, X à quarta, menos B, X, menos C. Agora vamos igualar. Então vai ficar o quê? 1 igual a 1. Então eu tenho aqui A igual a 1, né? A quarta, ó. Agora a terceira. A terceira eu tenho B menos 2A, só. B menos 2A. B menos 2A vai ser igual a 1. Agora eu tenho a segunda. A segunda eu tenho... Eu tenho C menos 2B menos A igual a M. E eu tenho menos 2C, menos B igual a N. E menos C igual a 2. Pronto. Isso aqui implica que B igual a 3, né? B é 3. Porque se eu botar 1 aqui vai menos 2 para cá para 2. Então aqui eu tenho que... Isso aqui vai dar M. M igual a menos 9. O que eu sei é C é menos 2. C é menos 2, né? N. Deixa eu botar aqui, vai dar 4. Menos 3, 1. N igual a 1. Pronto. Já achei tudo. Vamos para mais 1. 1. 1. Determine A e B Para que seja exata a divisão AX, 2X³, mais AX², mais BX menos 1, BX menos 1, tem que ser igual. A BX. Vezes o QX, que aí eu faço 3 menos 2, 1. Então é AX mais B. A outra letra é diferente, senão já parha. Aqui eu botei A e B, então aqui eu botei A e B, então aqui eu botei CX, mais D. É, eu vou fazer 2X³, mais AX³, mais BX menos 1, é igual a 2CX³, mais 2DX³, menos CX³. CX³, menos DX, menos CX, menos D. Aí eu vou fazer 2C, igual a 2, né? CX³, menos D, menos C, igual a 2C, mais BX, mais BX, mais BX, mais BX, mais BX. CX³, mais BX, mais BX, mais BX, mais BX. C eu sei. C é 1. C é 1. Então aqui eu tenho que 2D menos 1 igual a A. D é 1. Então aqui implica que 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1 igual a A é 1. Porque D é 1 eu boto aqui. Agora falta achar o C, né? C é 1. C já é 1. Então aqui eu tenho menos 1 menos 1 igual a B. Implica que B é igual a menos 2. A é 1, B é menos 2. Vou colocar mais 1. Determine P e Q. De modo que o resto da divisão de AX. por BX igual a AX2 mais X mais 1. Seja X mais 2. Então eu tenho que AX é igual a BX vezes TX mais R de X. Então AX, X à quarta. Mais PX à terceira menos X ao quadrado mais QX mais 1. Tem que ser igual a BX. AX vai ser 4 por 2 dá 2, né? Então AX ao quadrado mais BX mais C. Mais o resto. O resto ele diz que é X mais 2. Então isso é igual a isso com isso, mas o resto. Então eu tenho X à quarta mais PX à terceira menos X ao quadrado mais QX mais 1 é igual a AX à quarta mais BX à terceira menos AX ao quadrado mais AX ao cubo. Então eu tenho que ser igual a AX ao quadrado mais AX ao quadrado mais AX ao quadrado mais BX mais C. mais o resto, X mais 2. Agora vamos ver quem é quem. Ou A quarta com A quarta. Eu já sei que A é 1. A igual a 1. Agora o cubo. O cubo eu tenho B mais A. Só. B mais A igual a P. Agora o quadrado. O quadrado eu tenho C mais B mais A. C mais B mais A é igual a menos 1. E agora o X. O X eu tenho C mais B mais 1. Igual a Q. E agora o número puro. O 1. Aqui o 1. Não tem com ninguém. O 2 não tem com ninguém. Não tem. Não tem ninguém para igualar lá. Então eu botando aqui. Eu já sei que C é. Eu sei que B e A é. Aqui é 1. Então aqui eu vou ficar C mais B igual a 1 daqui do A. Passa para cá menos 2. E aqui embaixo eu tenho que C mais B é igual a Q menos 1. Então eu igualo aqui. Q menos 1 é igual a menos 2. Q é igual a menos 2 mais 1. Q menos 1. Pronto. Já achei Q. Q. Agora eu tenho que achar quem. Eu já sei o B e o A. O A é 1. Eu tenho que B mais 1. B mais 1 é igual a P. B é igual a P menos 1. B é P menos 1. Então. Vou resolver esse sistema aqui para achar C e B. Eu trocando o sinal da de cima fica menos C menos B igual a 2. C. Não vai dar. Aqui vai dar a identidade. B é P menos 1. Bota aqui. E aí. E aí. Q. Q é menos 1. O seu termo independente. C é 2. Então, agora você vai botar aqui. 2 mais B mais 1 igual a Q. 3 mais B igual a Q. B igual a Q menos 3. Se eu botar aqui, vai ficar... Q menos 3 mais 1 igual a P. Q menos 2 igual a P. P é igual a 2 mais Q. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.